O suíte de produção, o diretor de imagens, ele seleciona as câmeras que a gente monitora, a gente monitora, se comunica com os operadores de câmera e seleciona que câmera vai ao ar. Também define posição de câmera, posição de apresentador, ordena o trabalho de um operador de VT, informando o momento que tem que rodar uma matéria, de repente uma equipe que esteja em algum link comunicando quando vai entrar ao ar, pedindo alguma determinada imagem. É onde afunila todo o trabalho de produção e de operação para que saia um produto final que seja gravado ou seja exibido ao vivo. A Estação Cultura é um programa sobre cultura que a gente tenta levar de uma forma mais tradicional na TV, com enquadramentos mais pré-definidos, um cenário limitado, um roteiro mais marcado. O Radar é um programa musical que também envolve cultura, só que mais para o lado da música. O Radar, quando iniciou, eu não estava aqui, mas era um programa que tinha uma linguagem mais jovem e a gente tenta manter isso. Daqui a pouco não limitando tanto o cenário, deixando vazar, mostrando um chão, mostrando um teto. A redação é mais um telejornal com enquadramentos aí sim bem definidos, bem marcados. Aqui a gente recebe o roteiro e o espelho para saber o que vai acontecer no jornal, por exemplo. Uma parte da mesa que eu controlo quais os sinais de vídeo que vão para o ar. Tem o fone com quem eu me comunico com toda a equipe, que seja de câmeras no estúdio ou equipe aqui dentro do switcher. E assim como eu falo aqui na comunicação, eu também escuto tudo que a equipe está precisando no momento. Enfim, esses são os materiais de trabalho do diretor de marcas.